Música Da maior bacia de água doce do mundo, é de onde vem a água potável consumida hoje na capital. Quatro estações transformam mais de 10 mil litros de água por segundo em água limpa. Aqui nós usamos o hipoclorito de sódio, onde esse cloro vai eliminar todos os micro-organismos, todos os patogênicos que possam causar mal à saúde. E depois é feita uma correção do pH dessa água e uma dosagem de flúor para prevenção de cáries dentárias. Do mesmo rio que vem a água para o consumo, volta mais de 80% de todo o esgoto produzido na capital. Dos 20% coletados, apenas uma parte é tratada. Cerca de 25%. Não é à toa que Manaus tem o quinto pior saneamento básico do Brasil. O principal impacto da falta de saneamento básico é a saúde pública. Então, quando não se tem acesso à coleta de esgoto, quando não se tem acesso à água, a saúde do cidadão é impactada com doenças de veiculação mínima. De acordo com a concessionária Águas de Manaus, já foram feitos investimentos na ordem de R$ 460 milhões para expandir de 25% para 45% a cobertura de tratamento de esgoto na cidade. A meta é que isso aconteça até 2025, estabelecido pelo Plano Nacional. Os 20 melhores municípios investem por ano R$ 135 por habitante. Enquanto os municípios que estão na parte inferior do ranking, eles têm um investimento médio de R$ 48 por habitante por ano. Além do esgoto, o lixo doméstico que acaba parando no rio é outro problema latente aqui na capital. Todo dia, 35 toneladas são retiradas de rios e garapéis aqui de Manaus. Um custo operacional milionário que envolve máquinas pesadas e balsas. É uma logística muito grande para retirada desse lixo que sai de dentro dos garapéis. Em torno de quase em torno de R$ 1,5 milhão, a prefeitura gasta que poderia ser revestido em obras sociais, em escolas. Com o valor acumulado por ano, seria possível construir 375 casas semelhantes às do residencial Viver Melhor, na zona norte da capital. O lixo na água leva dinheiro de moradia e provoca impactos na vida humana e de espécies aquáticas. Para se decompor, o pneu, por exemplo, precisa de milhares de anos. Com o tempo, isso vai se desgastando e vai acabar entrando na composição da água, poluindo essa água. Apesar de complicado, esse cenário não é impossível de reverter. Mas para isso, as ações de recuperação precisam ser radicais. São dois pontos fundamentais. Primeiro, parar de jogar lixo. Segundo, retirar esse lixo. Se a gente conseguir tirar o lixo dali e parar de jogar esgoto diretamente, com o tempo, a tendência é que esse ambiente se recupere. E assim como grande parte dos problemas sociais, a solução pode estar na educação. Mais do que nunca, precisamos de políticas públicas efetivas para a gestão de recursos hídricos. É na água que está toda. E uma bacia hidrográfica não é só a água do rio. É tudo que está em volta dessa bacia e que converge para dentro dela, faz parte dos recursos hídricos. E ela precisa ser gerenciada. Nós necessitamos de uma legislação voltada também para a nossa realidade. Obrigado. Obrigado.